Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo pra projetar lançamento da Netflix E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do filme Crush A Altura 2 ganhar uma continuação E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu o filme Teen Que acabou de estrear aqui no Brasil, veio me perguntar se ele ganhará ou não uma sequência E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre filmes teens E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo A Netflix e as produtoras responsáveis pelo longa ainda não confirmaram Seu filme ganhará ou não uma continuação Porém, eu acredito que Crush A Altura 2 pode sim ganhar uma sequência E eu digo isso pelo fato que isso seria uma baita oportunidade para a Netflix Ter uma nova trilogia de filmes teens Então é muito, mas muito provável que se Crush A Altura 2 tiver uma boa audiência Acabe sim ganhando uma continuação E se essa sequência realmente acontecer Ela deve estar chegando aqui no Brasil Entre o final do ano que vem e início de 2024 E você, já assistiu o filme Teen, gostou do que viu E não viu Hora de Crush A Altura 3 ser confirmado? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba e rinquealvis tv Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui! Tchau!